As infrações por embriaguez ao volante aumentaram em Marabá. De acordo com dados do Departamento Municipal de Trânsito, em julho de 2020, ano em que a pandemia do novo coronavírus estava em alta, o DMTU registrou quatro casos de condutores apresentando alto nível de álcool no sangue. Três deles foram presos. Já no mês de agosto do mesmo ano, houveram dois casos com duas prisões. Já em julho e agosto de 2021, onde as medidas restritivas de combate à pandemia ficaram mais leves, o número de condutores com alto nível de álcool no sangue dobrou. E em julho, o DMTU registrou dez casos e cinco pessoas foram presas. Em agosto deste ano, cinco infrações desse tipo foram registradas com quatro pessoas presas. Esse processo, ele é constatado através do tilôme, que é o vulgo bafômito, né? Pelos agentes de ultonarmente que estão nas ruas fazendo rondas, através também de operações, seja nos principais pontos de Marabá, como a Ola Sebastião Miranda, a Avenida Antônio Maia, e outros locais de grande movimentação de fluxos de veículos. Apesar da embriaguez ao volante ter aumentado em cerca de 50% no município, a infração, que é considerada gravíssima, não está entre as mais praticadas pelos condutores de Marabá. O crime está previsto no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. A tolerância é zero para quem consome álcool antes de dirigir. O etilômetro, até 0,33, quando ele vem mensurar, esse cidadão, esse condutor, ele é autuado pela infração administrativa. Após 0,33, ou seja, de 0,34 em diante, além da infração, ele também está cometendo um crime de trânsito. Quem for flagrado dirigindo sob efeito de álcool está sujeito a penalidades como a retenção da CNH, a suspensão do direito de dirigir por 12 meses e mais o pagamento de multa de até 3 mil reais, além de prisão. Se for o bebê que ele venha usar algum modal que existe em Marabá, que seria um aplicativo, um táxi, para estar evitando que a gente venha a ter mais pessoas vítimas do trânsito em Marabá e que esse nosso relatório, ele venha a diminuir a quantidade de pessoas sem utilizar o capacete de segurança, a quantidade de pessoas cometendo infração de trânsito por embriaguez ao volante. Obrigado. Obrigado.